Graças a Deus, jovens, bom dia. Estamos começando mais um Devocional e estamos no terceiro dia de jejum e oração para nos preparar para o nosso retiro de jovens, que é o rojo leão. Estou muito feliz de você que está assistindo, de você que está acompanhando aí as leituras bíblicas, que você está se preparando também e vou tentar ser bem breve hoje. O versículo está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Ser depois imitadores de Deus. Então, quero só deixar essa palavra para você refletir se você está sendo um imitador de Deus. A gente tem muitas pessoas hoje em dia para nos inspirar, nos influenciar nas redes sociais, na televisão, nas séries, uma pessoa que tu admira, uma pessoa que tu vê o estilo, você gosta, o jeito de usar o cabelo, o jeito de se vestir, o jeito de falar. E, na verdade, a Bíblia nos diz quem deve ser a nossa referência de falar, de andar, de vestir, de agir, de sentir, de pensar, que leva a uma pessoa só, que é Deus. Então, vamos refletir e vamos meditar, colocar em prática cada dia. Eu sei que é difícil quando eu falo aqui para vocês, eu falo primeiro comigo. Deus já está tratando comigo também. Eu também preciso ser uma imitadora de Deus, uma imitadora de Cristo. Amém? Tenha uma boa semana. Continue firme com o seu propósito de oração e jejum. Amém? Tenha uma boa semana. Um beijo. Abraço.